Fala meu povo maravilhoso, que satisfação, que alegria, é sempre um prazer pra mim, pro Sobruno Freitas, aqui com você, nesse dia para darmos sequência no estudo da Lei Maria da Penha. Galera, essa lei é de fundamental importância pro seu concurso, essa lei é cobrada na maioria dos concursos que cobram legislação extravagante. Então você não tem pra onde correr, fique comigo até o final pra que você possa. Dominar essa lei. Essa lei, ela não é difícil, eu posso te garantir, mas ela tem uma série de detalhes que você precisa saber, porque são os detalhes que o examinador vai cobrar na sua prova, tá bom? Então antes de iniciar, eu preciso que você pegue o seu caderno, eu preciso que você pegue uma caneta, com certeza absoluta a sua lei tem que estar aberta aí com você, lei 11.340 de 2006, e também o marca-texto, e também o marca-texto, tá bom? Então, lembre-se, desde o início da aula nós vamos aplicar o método TD, desde o início da aula nós vamos aplicar o método Toddinho. Esse método, que é sucesso, aplicado, já levou vários alunos à aprovação e vai te ajudar também na nossa aprovação, beleza? Tá com o seu material em mãos, então vamos lá, seguindo a análise da nossa lei. Na aula de hoje nós vamos partir do artigo 10, artigo 10 da lei Maria da Penha, que diz o seguinte. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, presta atenção, a autoridade policial, olha aí, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências legais cabíveis, ó. De imediato, de imediato, as providências legais cabíveis, tá? Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento de medida protetiva de urgência deferida. Presta atenção, galera, presta atenção. O artigo 10 está fazendo referência à autoridade policial. Toma cuidado, porque a lei Maria da Penha, ora ela diz que a autoridade policial tem certas atribuições, ora ela diz que o Ministério Público tem certas atribuições, ora ela diz que o juiz tem certas atribuições. E aí, o que que o examinador adora fazer na hora da prova? Ele vai colocar atribuições da autoridade policial como sendo atribuições do Ministério Público. Atribuições do Ministério Público como sendo atribuições do juiz. Ele vai misturar isso aí na hora da prova. Então você tem que ter muito claro quais são as atribuições da autoridade policial, quais são as atribuições do Ministério Público, quais são as atribuições do juiz. E é pra isso que eu já iniciei destacando pra você. O artigo 10 fala das atribuições relativas à autoridade policial. Perceba o seguinte, galera, perceba o seguinte. O artigo 10, esse que nós acabamos de examinar, ele é o que? Ele é muito genérico. Ele é genérico. Ele só tá determinando o que? Que a autoridade policial que se deparar com a violência doméstica, tá? Ou na iminência de uma violência doméstica contra a mulher, ele vai ter que adotar as providências legais. Perceba que a lei não disse quais são essas providências. A lei só estabeleceu, falou assim, delegado, autoridade policial, preste atenção. Se você estiver diante de uma violência doméstica e familiar contra a mulher, na iminência, ou já tiver sido praticada essa violência contra a mulher, você deverá de imediato, de imediato, tomar as providências legais. Mas a lei não diz quais são essas providências. Beleza? Então preste atenção. Se a lei não diz, olha só, a autoridade policial, ela vai determinar as providências necessárias para resguardar, tá? A vítima, a mulher vítima do crime. Beleza? Então, olha só, ó. Então deve a autoridade policial determinar todas as providências necessárias para que? Resguardar a mulher vítima do crime. Por que isso, galera? Por que isso? Se nós estamos diante da lei Maria da Penha, a lei da Maria da Penha, qual é o objeto da lei Maria da Penha? Proteção da mulher. Então, se a autoridade policial se depara com a situação dessa, ela deve tomar todas as medidas cabíveis para que? Resguardar, proteger aquela mulher vítima de violência doméstica. Tudo bem? Essa atribuição é uma atribuição da autoridade policial, conforme aí o artigo 10. Conforme aí o artigo 10. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Artigo 10A. Artigo 10A. Vamos lá. É direito da mulher, em situação de violência doméstica e familiar, o atendimento policial e pericial, olha lá, especializado, ininterrupto, especializado, ininterrupto, e prestado por servidores. Presta atenção nessa palavrinha aqui, ó. Preferencialmente do sexo feminino. Previamente capacitados. Presta atenção. Eu marquei aqui. Espero que você esteja com a sua lei aberta, com o seu marca-texto e também marcando a sua lei. Preparando essa lei para o dia de fazer a sua revisão. Você vai ter a sua lei destacada. Na sua lei destacada, nós temos os principais artigos da lei, as principais expressões dos artigos da lei que você precisa. Tudo bem? Presta atenção. O artigo 10A está dizendo que a mulher, em situação de violência doméstica, ela tem atendimento. Atendimento policial e pericial especializado. Ininterrupto. E presta atenção. Preferencialmente com profissionais do sexo feminino. Não é obrigatoriamente. Aqui está uma grande pegadinha de prova. Aqui está uma grande pegadinha de prova. Perceba que a lei fala que é preferencialmente, ok? E não obrigatoriamente. Isso quer dizer o quê? Que às vezes pode ter comarcas, aquelas cidades menores, onde infelizmente não vão ter pessoal do sexo feminino. profissionais, investigadoras, delegadas, peritas. Pode acontecer. Pode. E se nesse caso, nessa cidade pequena, não tiver os profissionais, as profissionais do sexo feminino, é lógico e evidente que a mulher não vai ficar desamparada. Lógico que não. Beleza? Mas, nos locais onde se tem esse tipo de profissional do sexo feminino, o atendimento à mulher, vítima de violência doméstica e familiar, deve ser feito preferencialmente por profissionais do sexo feminino. Tá bom? Eu grifei pra vocês, porque isso é muito comum vir na prova, dizendo que obrigatoriamente. Não é obrigatoriamente, é preferencialmente. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Olha o parágrafo primeiro. A inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá as seguintes diretrizes. Olha lá. Então, quando a mulher for inquirida, quando ela for ouvida, tá? Quem foi inquirida? A mulher. A mulher. Beleza? E também as testemunhas. Então, se, 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 se está investigando uma violência doméstica e, uma violência doméstica e, é, familiar contra a mulher, há de se adotar um procedimento especial. É um procedimento especial. Tudo bem? Tem que ser adotado um procedimento especial para ouvir a mulher, que é vítima, e também adotar um procedimento especial para ouvir as testemunhas relacionadas àquele fato de violência contra a mulher. Tudo bem? Então, nós temos aqui um procedimento especializado. Um procedimento especial que deverá ser adotado pela autoridade policial quando for ouvir a mulher e as testemunhas. Veja só. 1. Salva a guarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar. 2. Garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher, em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas, terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a ele relacionadas. Olha só. Aqui está garantindo que a mulher não terá contato direto com investigados. E é lógico, né, galera? É lógico. Para que é isso? Para evitar que, mesmo à distância, o homem possa estar ali, o homem ou o agressor, possa estar ali, de alguma forma, ameaçando a mulher, provocando nela um temor para que ela evite, por exemplo, uma representação contra ele. Então, a lei Maria da Penha garante que ela não vai ter contato, em nenhuma hipótese, não vai ter contato direto com o agressor, nem a vítima, nem as testemunhas. Justamente para evitar, evitar qualquer temor que possa prejudicar o depoimento da vítima e que possa prejudicar também o depoimento das testemunhas. Tudo bem? Inciso número 3. Olha aí. Não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, civil e administrativo, bem como questionamento sobre a vida privada. Isso aqui é muito importante. Olha só. O inciso número 3 está dizendo, está vedando a revitimização da depoente. O que é isso? O que é a revitimização da depoente? É evitar expor à mulher aquela situação novamente. Ela tem que ficar depondo no criminal. Depois ela vai depor no cível. Depois ela vai depor no administrativo. Todas as vezes que ela é levada a depor, ela está revivendo aquilo que ela passou. Aquela situação constrangedora, vexatória e humilhante para ela. Então, todas as vezes que ela é obrigada a depor, ela está se revitimizando. E isso é vedado pela lei Maria da Penha. É proibido fazer com que a mulher fale várias vezes, dê o mesmo depoimento várias vezes e até inquirição sobre a sua vida privada. E aqui um detalhe importante, a gente sempre tem que linkar uma lei na outra. Não é? É assim que a prova faz. É assim que o examinador faz. Lá na lei de abuso de autoridade, no artigo 15A, nós temos a chamada violência institucional. Artigo novo, introduzido agora em 2022 na lei de abuso de autoridade. E esse crime, a violência institucional, artigo 15A da lei de abuso de autoridade, é justamente criminalizando essa conduta da autoridade que fica revitimizando a pessoa, a vítima de um crime violento. E nesse caso, a mulher. Então, essa revitimização da mulher, primeiro, é proibido na lei Maria da Penha. Não pode. É vedado. Ok? E se isso ocorrer por meio de um agente público, ele ainda pode responder pelo crime de abuso de autoridade. Lá do artigo 15A da lei de abuso de autoridade, chamada violência institucional. Ok? Então, a gente vai linkando uma lei na outra e fazendo aí as ligações necessárias. Tá bom? Então, não pode. É vedado a revitimização. É proibido, tá? Fazer com que a mulher sucessivamente conte a mesma história, deponha sobre os mesmos fatos. Tranquilo? Beleza? Show de bota. Vambora. Olha aí. Parágrafo 2º. Na inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de delitos de que trata esta lei, adotar-se-á preferencialmente o seguinte procedimento. Presta atenção aqui mais uma vez na palavrinha preferencialmente. Tudo bem? Preferencialmente e não obrigatoriamente. Então, o parágrafo 2º, ele vai trazer qual é o procedimento a ser adotado de forma preferencial quando for ouvir a mulher e testemunhas. Vamos lá. Inciso 1. A inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou testemunha e ao tipo e à gravidade da violência sofrida. Galera, nós estamos aqui diante de uma lei que traz um tratamento diferenciado a ser dado a essa vítima, a mulher. Esse tratamento diferenciado é justamente para fazer o quê? Acolher essa mulher, acolher as testemunhas. O ambiente que é montado é um ambiente de acolhimento. Essa mulher que foi vítima de violência, ela precisa, ela necessita ser acolhida. Antes de qualquer outra coisa, antes de investigar ou ouvi-la, ela tem que ser acolhida. Ela necessita de acolhimento. E é por isso que foi adotado todo esse procedimento especial para que ela possa ser ouvida. Mas antes de ouvida, ela tem que ser acolhida. Por isso esse procedimento todo especial determinado pela lei Maria da Penha. Tanto para a mulher, que foi vítima, como também para as testemunhas. Então vai ter esse ambiente de acolhimento. Aqui no inciso número 1. Vamos para o inciso número 2. Quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica e familiar, designado pela autoridade judiciária ou policial. Ou seja, nesse caso aqui, galera, pode ser, a mulher pode ser acompanhada por um psicólogo. Tá? Por um psicólogo. Um profissional, um profissional, um profissional que tem a expertise de saber como falar, como perguntar, como acolher a mulher naquela situação. Isso tudo, você pode estar pensando assim, mas pra que isso tudo? Pra que essa necessidade, justamente, pra que a mulher, ela possa contribuir e, dessa forma, a pessoa, o agressor, ser punido. Porque se ela não se sente bem, se ela não se sente acolhida, primeiro, ela não vai na delegacia. Ela não vai na delegacia. Se ela não for acolhida, se ela não for bem amparada, ela não vai falar. Por quê? Por conta da revitimização. Por conta dela ter que reviver todo aquele sofrimento novamente. Então, esse procedimento, além de ser um procedimento que vai acolher, vai também ajudar no esclarecimento dos fatos, pra que ela consiga falar, pra que ela consiga depor, tá bom? Então, é de fundamental importância todo esse procedimento, tá? E ainda, o inciso número 3, que diz, olha aí, o depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito. Tranquilo? Então, perceba o artigo 12, tá? O artigo 10, desculpa, o artigo 10, parágrafo 2, nós temos todo um procedimento que deverá ser adotado aí para o acolhimento dessa mulher e das testemunhas pra que elas possam serem ouvidas. Beleza? Tranquilo? Vambora. Olha aí. Artigo 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, presta atenção, a autoridade policial, olha aí, olha o que eu disse, nós temos as atribuições da autoridade policial, as atribuições do MP, as atribuições do juiz, tenham claro isso pra não confundir na hora da prova. Tudo bem? Então, o artigo 11 está falando aí, está falando aí das providências que deverão ser adotadas pela autoridade policial, pela autoridade policial, tá bom? Olha só, presta atenção, olha lá, inciso 1, policial, inciso 1, garantir proteção policial quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Olha aí, garantir proteção policial quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Galera, aqui, por exemplo, a proteção policial aqui, por exemplo, consiste no acompanhamento físico da vítima, no acompanhamento físico da vítima, para que ela possa retornar à sua residência e retirar de lá alguns pertences, porque se o agressor estiver lá e ela comparecer ao local sem estar acompanhada, ela vai ser agredida novamente, tá? Então, aqui é uma garantia, é uma garantia que a mulher tem e essa garantia deverá ser praticada pela autoridade policial, é da competência da autoridade policial, tá bom? Olha lá, dois, encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal. Galera, aqui é muito importante, aqui é muito importante, presta atenção. Geralmente, geralmente, quando nós temos aí um crime envolvendo violência doméstica por mulher contra mulher, geralmente, não todas as vezes, mas geralmente o crime é de lesão corporal. o crime de lesão corporal é um crime que deixa vestígio, é um crime que deixa marcas, tudo bem? E para ter comprovado a materialidade desse crime, é necessário realizar o exame de corpo de delito. Então, se um crime, ele deixa vestígio, para que a gente possa provar a materialidade, para que o Ministério Público possa provar a materialidade daquele crime, é necessário o exame de corpo de delito. É por isso, é por isso, que quando essa mulher chega em sede policial, na delegacia de polícia, e o delegado verifica que ela sofreu uma lesão, imediatamente vai encaminhar ela para o hospital, para o Instituto Médico Legal, para quê? Para realizar o exame de corpo de delito. Exame de corpo de delito que é de fundamental importância, para quê? Provar a materialidade do crime. Tudo bem? Então, é atribuição aí da autoridade policial enviar ela para que possa realizar esse exame de corpo de delito. Tá bom? Olha o 3 aqui, ó. Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. Olha o 4. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local, da ocorrência ou do domicílio familiar. Olha aí. Eu tinha falado agora há pouco sobre isso com vocês no inciso número 1, mas no inciso número 4 ele é expresso. Ele é expresso. Às vezes, a vítima teve que sair às pressas de casa, tá? Por exemplo, para não ser morta pelo companheiro. E aí, ela deixou para trás roupa, ela deixou para trás documentos, ela deixou para trás, sei lá, materiais de trabalho. Ok? Então, para que ela possa ir à sua residência e retirar todo esse material, ela tem que ser acompanhada. Quem vai determinar isso? A autoridade policial. A autoridade policial. Tá bom? Olha o quinto. Informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária, para eventual juizamento perante o excompetente de ação de separação judicial, de divórcio, de anulação, de casamento ou de solução de união estável. Olha aí. É uma atribuição da autoridade policial informar a mulher de todos os seus direitos. fica parecendo uma coisa sem sentido, uma coisa que não tem muito valor, mas reparem, a mulher vítima fragilizada na delegacia, imagina essa cena. Ela, muitas vezes, ela perde a noção. Ela se sente tão diminuída que ela não sabe nem que ela tem os direitos estabelecidos nesta lei. direito de pedir uma medida protetiva, direito de pedir, sei lá, a separação, o divórcio, separação de corpos. Tá? Então, é de suma importância que o delegado ou, na melhor das hipóteses, uma delegada possa informar que ela tem esses direitos, para que ela tenha ciência, para que ela possa exercer de verdade esses direitos. Tá bom? É muito importante isso. Então, presta atenção. Artigo 11. Providências que deverão ser adotadas pela autoridade policial. Vamos lá. Seguindo aí, galera. Artigo 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. Observem que o artigo 12 está falando mais uma vez da autoridade policial. Tá? A autoridade policial que estiver diante do registro de uma ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher, deverá adotar, olha aí, de imediato as seguintes medidas que nós vamos ver aqui agora. Tá? Você vai reparar que o artigo 12, o artigo 12, esse que nós estamos analisando, o artigo 12 da Lei Maria da Penha, tá? Da Lei Maria da Penha, ele diz, determina que o delegado deverá adotar os seguintes procedimentos. Ok? Lembra? A Lei Maria da Penha determina os procedimentos especiais com relação à mulher. Pra quê? Para acolher essa mulher. Tá? Para proteger essa mulher. Por isso que aqui nós temos uma série de procedimentos especiais, específicos para esse tipo de crime. Tá bom? Vamos lá. Olha aí. Inciso número 1. Ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo se apresentada. Ok? Então, o delegado vai ouvir, vai lavrar o boletim. Se for caso de crime que necessita da representação, o delegado vai ali diante da vítima perguntar se ela deseja representar. Por exemplo, crime de ameaça. Ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Tem que ter a representação da vítima. Porque se ela não representar, o delegado não pode agir. O Ministério Público não pode agir. Ok? Então, o delegado ele vai ouvir a autoridade policial aqui, a gente vai tratar como delegado, tá? Ele vai ouvir a ofendida, vai lavrar o boletim de ocorrência e se for caso de crime mediante ação penal pública condicionada à representação, ele vai também tomar por tema essa representação aí. Tá bom? Vambora. Olha aí. 2. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento de fato e de suas circunstâncias. Eu quero chamar muita atenção de vocês para o 3. Remeter no prazo de 48 horas e aí eu quero que você marque prazo. Todas as vezes que sua lei tiver prazo, você tem que marcar obrigatoriamente. por que que eu tenho que marcar obrigatoriamente, professor? Por quê? Porque prova, examinador, adora prazo. Adora. Adora. Tem um fetiche por prazo. Então todas as vezes marque prazos, tá bom? Marque prazos. Olha aí. Remeter no prazo de 48 horas expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para concessão de medidas protetivas de urgência. Olha aí, olha aí, olha aí, o delegado, então, ele tem 48 horas para enviar para o juiz algum pedido, caso seja necessário. Medida protetiva de urgência, o delegado em 48 horas encaminha para o juiz para que o juiz possa, para que o juiz possa decidir e aplicar essa medida protetiva de urgência, tá? Olha o quarto, determinar e se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários. Perceba que eu falei, com isso aqui a gente prova a materialidade do crime, tá? É com o exame de corpo de delito que se prova a materialidade do crime. Falei aí. Cinco, ele vai ouvir o agressor e as testemunhas. Seis, ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele. Seis, verificar se o agressor possui porte de arma ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte, tá? De acordo com o Estatuto do Desarmamento. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante. Se o indivíduo, se o agressor possui posse ou porte de arma, o delegado vai imediatamente notificar, imediatamente notificar a instituição responsável por ter concedido o porte ou posse. Pra quê? Pra dar uma segurada, tá bom? Pra quê? Evitar um mal maior, evitar que o agressor ameace a vítima mais uma vez, tudo bem? E olha aí, remeter no prazo legal os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. Meu povo maravilhoso, olha só, olha só, nós estamos aqui verificando quais são as atribuições do delegado de polícia, da autoridade policial, quando ele toma ciência de um crime praticado, de violência doméstica familiar praticada em face de uma mulher, tudo bem? Muito cuidado, essas são atribuições da autoridade policial e tem mais, olha aí. Parágrafo primeiro, o pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter qualificação da ofendida e do agressor, nome e idade dos dependentes, descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida. Informação sobre a condição de a ofendida ser pessoa com deficiência e se da violência sofrida resultou de deficiência ou agravamento de deficiência pré-existente. Parágrafo segundo, a autoridade policial, presta atenção, grifem na sua lei, a autoridade policial deverá anexar ao documento referido no parágrafo primeiro, o boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posto da ofendida. Para fechar, parágrafo terceiro, serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Meu povo maravilhoso, muito cuidado, muito cuidado com tudo isso que eu falei aqui com vocês, porque até agora nós vimos várias atribuições da autoridade policial. Nós vamos ver as atribuições do MP, nós vamos ver as atribuições do juiz. Isso tem que ficar muito claro para você porque o examinador vai misturar isso na hora da prova. Fica ligado, fica ligado, tá bom? Espero que você esteja com a sua lei aberta e fazendo a marcação de acordo com o que eu estou marcando aqui, porque nós estamos construindo a sua lei, a sua lei destacada. Para que serve a lei destacada? Para você fazer a sua revisão no dia determinado no seu cronograma. Beleza? Tá aí? Antes de ser bom, você terá que ser constante. Meu povo maravilhoso, espero sinceramente ter contribuído com todos vocês, tá bom? Lógico e evidente, se ficou qualquer dúvida, manda aqui para mim que eu teria um prazer muito grande em responder a todos vocês, tá bom? No mais, a gente se vê na próxima aula. Valeu, turma! Tchau! Tchau!